Bom senhores, então, eis o novo projeto, isso aqui um amigo tava vendendo e aí eu caí pra dentro. Comprei essa sucatinha aí e aí qual é o plano? O plano é eu montar ela toda escoachadinha, sem acabamento perfeitinho, sem boniteza. E aí qual é o plano? Como o motor dela tá muito ruim, que é esse aqui, o motor dela tá faltando peça, não vai, né? Esse aqui tá desmontado, tá sem pistão, sem biela aí dentro, tá tudo desmontado esse aqui. E o câmbio dela também não tá bom. Eu testei ele e tentei trocar no seletor. Resumindo, é muito complexo e eu vou gastar dinheiro com isso. Eu quero montar ela de um jeito que eu consiga dar uma partida nela, ir ali na padaria e voltar, entendeu? Quero montar um brinquedinho e aí eu não vou investir com um motor novo, não. Aí o que acontece? Ela veio com garfo, guidão, cubo traseiro, cubo dianteiro, tanque, os para-lama. Ela por baixo ela tá bem podre também, ó. Tá bem podre. O que que acontece? Eu vou dar um talento ali. Bom, agora eu vou começar a montagem da Vespa. Vou montar a suspensão dianteira. Aí o que acontece? Tinha uns contos, mas tava faltando as esferas. Aí eu vou usar a esfera da caixa central da bicicleta, do pedal do Z da bicicleta. É o mesmo tamanho. Então, montei o garfo da Vespa. Só que tem um detalhe, o para-lama dela soldaram. Ele não abre mais, ó. Onde era pra ele ser parafusado, porque ele dividia em banda, né? Se chegava lá e montava ele. Agora ele não monta mais, ou seja, vou ter que desmontar tudo de novo lá agora. Então, terminei de montar a frente da Vespa. Eu não coloquei o nariz dela, porque eu não sei como é que vai ser ele ainda, ele na frente. Eu tô pensando que eu vou fazer de lata. Pra fechar, tipo da antiguinha. Mas a frente eu montei. Ontem é a primeira vez, esqueci do para-lama e tive que desmontar tudo de novo. Aí eu coloquei o para-lama. Porque o para-lama original ele é emendado, só que esse foi soldado. Então eu tenho que tirar o garfo pra tirar o para-lama. Agora tá montado. Aí o próximo passo agora vai ser colocar a roda dianteira. E bolar o jeito de fazer a balança traseira já com o motor, já acoplado. Aqui estou mais um dia. O plano então era de colocar um desse motorzinho aqui, ó. Três na balança lá do lado dela, né? Botar uma coroa, já ir direto pra roda. Ou melhor, botar o pinhãozinho direto pra roda e botar do lado. Só que aí apareceu a promoção, cara. Eu peguei esse aqui, ó. Um YBR. Aí o motorzinho já tá funcionando, tava faltando o CDI. Aí eu coloquei. Aí o motor tá funcionando bacaninha. E como já o trem vai ser meio zoado já, meio ratão. Então o que eu vou fazer é pegar o motor. Vou colocar ele aqui, ó. Na frente mesmo, vai ficar a amostra aí o motor. Aí ali eu corto, sei lá como é que eu vou fazer. Aí vai desenrolar, né? Resumo, vou pegar aquele motor lá. E vou botar aqui. Bora aí, então. Bom, senhores. Então, montei o pneu da roda dianteira. Porque eu vou colocar a roda traseira dela de bis. Que é essa aqui. Comprei lá na loja do Batista, um brother meu. Aí tá com pneu bom, câmera de ar boa. A coroa não presta não. Mas eu tô com a coroa ali. E tá com sistema de freio bom também. Só lamentam bacaninha. Enfim, tá completinha a roda. E aí aqui foi o seguinte. Aqui eu montei a roda porque quando eu colocar ela no lugar reto, eu vou saber a altura que vai ter que ficar a traseira dela lá, ó. A altura que eu vou ter que colocar o eixo. Se eu vou ter que fazer balança. O que vai rolar ali, né? Tem que saber a altura exata dela que eu tenho que ficar retinha. E aí agora, como já tá montada a roda dianteira. Agora eu vou colocar ela pra lá pra poder dar continuidade pra saber a altura que vai ficar a traseira. Então, eu vou querer que ela fique a dessa altura aí, ó. Só que aqui, ó. Quando eu vou colocar a roda aqui embaixo. Quando eu vou colocar a roda aqui embaixo. Ela não vai porque ela tem essa chapa aí, ó. Então acontece, eu vou ter que cortar aqui, ó. Vou ter que passar a lixadeira aqui. E arrancar esse pedaço de lata aqui. Aí a roda vai caber aqui dentro. Bora lá. Bom, senhores. Agora eu vou partir pra fazer o corte lá da lata debaixo do paralama pra caber a roda lá. Eu vou cortar na plasma. Faz 500. Deixa eu acabar a rádio. O segundo detalhe. O segundo detalhe. Agora vai. Maravilha. 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 corta essa pegada a coisa muito alta a coisa mais grande que foram fechadas eu tô e e Vamos lá. Bom, agora eu vou terminar de tirar o pedaço lá e já volto para filmar. Não, primeiro, deixa eu filmar logo aqui. Aí eu passei a plasma, cortei aqui, coloquei lá embaixo, cortei lá, coloquei aqui. Não vou nem pôr a buva não, vou cortar direto. Bom, aqui está solto já. Agora a roda que está aqui, agora teoricamente a roda cabe aí dentro. Aí, haha. Teoricamente agora deu certo. É isso mesmo. Eu vou virar ela pôr a camela panchilis. Eu vou virar ela pôr camela panchilis. Como assim? É isso mesmo. Vamos lá. A bocheira não faz sentido de vergonha, né? Que bocheira, né? Chamamos aqui de farol, não é? Depois achamos aqui de bochecha. É, rapidamente é isso aí. Agora que a gente dá um jeito de botar a balança ali. Agora eu tenho que botar a balança pra eu botar lá e ver se vai dar certo em lugar. Até aqui então foi cortado já o paralama e vou fazer agora o esquema de prender a roda ali. Aí eu vou desmontar, desmontar o que mais, né? Vou pegar a balança da YBR e vou montar a roda da bis com o espelho, com o flange, com tudão. E vou botar naquela balança ali pra ver se vai ter que fechar ou vai ter que encurtar aquela balança ali. E depois que ela tiver montada na balança aí eu vou botar a balança embaixo dela aí pra ver como é que eu vou travar ela aí. Porque pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que eu vou fazer ela rabo duro mesmo. Vou pegar a balança e vou soldar ela no chassi da Vespa. Aí eu vou... Só que já tá tarde, eu vou deixar isso aqui pra amanhã. Aí amanhã eu ataco nela. Acho que vai dar certo de eu... Eu tô achando que vou ter que arrancar isso aqui, ó. Mas amanhã é outro dia e vai dar certo. Por hoje eu vou parando por aqui. Isso aí, valeu.